Olá, crianças! Fizeram atividade? Acharam difícil? Vamos para a nossa correção? Então, vamos lá, olha. Nesse quadro aí que a Tia Fernanda pediu para vocês, né, que era para vocês preencherem um quadro conjuntos. Então, vamos lá, olha. O primeiro quadro, né? Então, olha lá, o primeiro quadro, como é que nós preenchemos? 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 190, 195. Então, aqui, qual é o segredo desse quadro? Vamos para o quadro B, olha. 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 200... aqui, olha, 200... 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260. Qual foi esse segredo? Quem completou sim, completou certo? Agora, vamos responder lá a letra A. Na letra A, então, o segredo do quadro da letra A é que os números estavam aumentando em 5 em 5, né, ó, 280, 285. Então, na letra A, de 5 em 5. Na letra B, os números já estavam aumentando de 3 em 3, né, ó, 251, eu somei mais 3, 254. Porque 3 não é unidade, eu somei o 3 junto com 1. Então, letra A foi de 5 em 5, letra B de 3 em 3. Quem acertou, parabéns! Em seguida, seria a gente escrever quantas centenas eu estava vendo e o valor dela, não é isso? Então, olha lá, vamos lá. Aqui, olha, seria 3 centenas, 300. Teria que escrever 300 unidades. Ou só o 300, né, não teria... Opa, peraí que passou rápido demais. Deixa a tia Fernanda voltar um pouquinho. Ó, certo? Depois, tinha o quê? Olha, 4 centenas ou 400 unidades, se for escrever. Olha lá, 400 unidades. Passando pra outra página, aqui nós já entramos com dezenas unidades. Então, olha, o que que eu estou vendo aqui, ó, uma centena, oito dezenas e seis unidades. Eu formei um número de 186, então teria que escrever 186 unidades. Depois, nós passamos, o próximo quadro, também tem centena, ó, uma centena, três dezenas e sete unidades. Aí, tá aqui, ó, uma centena, três dezenas e sete unidades. Que número eu formei? 137 unidades, correto? Depois, olha, eu tenho uma centena, cinco dezenas e seis unidades. Eu, ó, uma centena, cinco dezenas, seis unidades. Eu formei o número 156. Por quê? Uma centena, cem, cinco dezenas, cinquenta e seis unidades. Vamos para o próximo. Olha esse. Quantas centenas eu tenho aqui, pessoal, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis centenas. Quantas dezenas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Vamos ver as unidades. E três unidades. Então, eu escrevi seis centenas, cinco dezenas, seis unidades. Eu formei o número 653 unidades. Certo? Página 18. Olha, qual era o maior número que tinha que colocar aqui? O maior número aqui, olha. Nós olhamos, reparamos dezenas, centenas, não foi isso? E nós chegamos à conclusão que o maior número é o 463. Eu tenho o 461. Mas se a dezena é igual, centena é igual, nós olhamos a unidade. Então, o três é maior que o um. Então, 463, certo? No próximo, olha, era para circular o menor número. O menor número aqui, olha, era o quê? 120, né? 199 não teria. Que as unidades são, unidade dezena é igual. E a centena com, olha, 124, 120. Qual que é o menor? Eu tenho que olhar aqui o quê? A unidade. Então, é o zero. Então, o algarismo é zero. Então, 120 era o menor. Depois aqui, pessoal, existe aqui várias possibilidades, tá? Só que a Tia Fernanda vai colocar o que está aqui para vocês terem uma noção. Não é que o que vocês colocaram está errado, não. Vocês vão mandar foto para a Tia Fernanda vir. Mas existem várias possibilidades, vários números para eu colocar. Maior que 423, eu coloquei aqui, ó, 520. Mas eu podia colocar 433, né? Vários outros. Menor que 157. Eu coloquei 128. Poderia ter menor que 157, 150, 142. Então, há várias possibilidades para vocês colocarem aqui. Entre 415 e 480, eu coloquei 430. Podia ser 420, né? Então, tem várias possibilidades de resposta aqui. E o próximo, maior que 600 e menor que 800. Eu coloquei 750. Podia ser outro número? Sim, poderia ser outros números, certo? Com três algarismos iguais. A Tia Fernanda não tinha falado? 333. Ótimo, mas eu posso colocar 555, 444, né? Então, aqui é uma resposta também de vocês. Para vocês terem que mandar foto para a Tia Fernanda. Que tem os mesmos algarismos na centena e na unidade. Maior que 200. Eu coloquei 343. Podia ser 545. Então, vocês teriam que ver aqui, tá? Vários outros números. Essa atividade, pode mandar foto para a Tia Fernanda corrigir, sim. Isso aqui, cada um deve ter colocado um número diferente, certo? Na página 19, é o desafio. Olha, quem pensou no número 749, seguindo essas pistas, acertou. Porque, olha, maior que 730. Então, a gente já sabe que a centena continuaria 7. Menor que 760. Então, não poderia passar de 760. Ele disse que na unidade teria que ser o 9. Então, nós colocamos. E que a dezena estava entre o 3 e o 4. O 3 e o 5. Que número que fica entre o 3 e o 5? O 4, então. Ou o 4. Então, o segredo é 749. Então, aqui, pessoal, terminou a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham acertado tudo. Tá certo? Beijos e até a nossa próxima aula de matemática.